Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. A violência nas cidades é o tema desta semana na série Sagrado. As cidades agregam pessoas de todas as crenças, lugares, raças, classes sociais. Diferenças que podem gerar violência por meio de atos preconceituosos. A intolerância com o outro compromete o entendimento e a paz mundial. Quem bate na porta de um terreiro de canoblé, a gente não pergunta quem é, o que faz, vai ficar, não vai, acredita, não acredita. A gente só ajuda, se a gente pode ajudar. A gente acolhe. Eu acho que a gente tem para ensinar a sociedade, é isso. Eu não quero ver no meu país o que eu vejo através dos veículos de comunicação que acontecem por aí pelo mundo. Guerra? Por causa de religião? Por causa de credo? Isso é, para mim, absurdo. Vivemos em um mundo de muitos deuses e crenças. Mas o fanatismo e a intolerância ainda geram conflitos. Em nome da fé, o homem é capaz de discriminar. Hoje estão chamando de intolerância religiosa. Eu chamo mesmo de falta de respeito. É respeito ao direito que nós temos de crer de forma diferente. De não ser de nenhum segmento cristão. De ter uma visão de mundo diferente. De conceber um mundo diferente. E tem que ser respeitado. Então, para mim, isso é violência. Um provérbio africano. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Diferentes religiões comentam a relação do homem com a natureza, na série Sagrado. A natureza está em constante transformação. Mas a ação do homem vem acelerando esse processo de forma artificial e devastadora. As religiões estão, de fato, conscientes da importância da natureza para a vida humana? Sustentabilidade é o equilíbrio entre a natureza, Deus e o próprio homem. Sem a natureza não existe orixás. Sem plantas, sem verde, dificilmente manteria a vida e não existiria umbanda. Existe um equilíbrio que deve ser respeitado, sentido e vivenciado. A natureza é um aspecto de Deus. Então, viver em equilíbrio com a natureza também é viver em equilíbrio com Deus. A natureza é bastante presente nos cultos e práticas das religiões afro-brasileiras. Mas essas crenças têm conseguido contribuir para a preservação ambiental? Sem planta não tem orixá. Sem natureza não tem orixá. Estamos, dentro das possibilidades, limpando matas, praias e rios. Colhendo o necessário e não levando aos sítios sagrados o que não possa ser consumido pela própria natureza. Ensinando aos nossos adeptos a importância do cuidar do meio ambiente. Conscientizando que a preservação da natureza é também para a preservação do nosso próprio culto religioso. O homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que não compreende. Esta semana, a série Sagrado busca delimitar o lugar das religiões. O mundo contemporâneo nos coloca diante de um desafio. Lidar com problemas e adversidades que sempre existiram com novos olhares. Conflitos políticos e religiosos entre nações, racismo e preconceito comprometem o bem-estar social. Como a religião atua na tentativa de minimizar esses conflitos? Quando você tem uma fé, quando você tem uma crença, quando você é espiritualizado, você está aberto para se aproximar do outro. Você consegue ver o outro ser humano, qualquer outro ser humano, como um ser que tem, que abriga esse ser supremo. Que os chamam Deus, Javé, Jeová, Lá, Azambi, Gá, Dieu, Lourou, não importa. Vivemos hoje num mundo diverso, onde diferentes crenças, culturas e valores coexistem. Como a religiosidade nos prepara para encarar as diferenças? No fundo, o que é bom, o que deve existir, é essa crença, essa fé em algo que está além de você, mas que liga você a outros, que faz com que você, diante de uma situação ruim, você possa até transformar essa situação. Onde Saure, há um lax é? Onde Saure, obeille oman. Onde Saure, há um lax é oman. Onde saure, oberi oman Onde saure Babas saure, aum laxé Babas saure, oberi oman Babas saure, aum laxé Babas saure, oberi oman Babas saure Babas saure, oberi oman 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 Babas saure, oberi oman